Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar primeiramente sobre a queda do Bitcoin durante os dias de ontem que a coisa ali não foi tão bonita assim afinal o Bitcoin caiu ali um pouco mais de 10% isso acabou refletindo em outras criptomoedas vamos aqui tentar elencar os principais motivos que teriam levado o preço do Bitcoin a cair junto com as outras criptomoedas também o preço do Bitcoin tinha saído ali de 11.400, 11.500 dólares para o patamar de 9.800 dólares durante a mínima de ontem vamos falar nesse vídeo também sobre o desempenho da Tron porque embora o Bitcoin e a maioria das criptomoedas estivessem em queda durante o dia de ontem durante a quinta-feira de sangria uma criptomoeda que acabou se destacando bastante foi a Tron o que acabou tendo ali uma valorização de 33% surpreendendo todo o mercado vamos tentar explicar o porquê isso teria acontecido e porquê esse fenômeno completamente diferente das outras criptomoedas então já viu que esse vídeo está muito mais muito completo bem informativo mesmo fica comigo até o final que eu garanto você não vai se arrepender demorou agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal para se inscrever além disso darem um like e compartilharem com o geral tem alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários e também se você quiser trocar aquela ideia comigo ou então receber notificação dos próximos vídeos aqui do canal pelo WhatsApp é só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela aos seus contatos e mandar um oi e também caso você queira participar de uma sala de sinais inteiramente grátis é só você acessar o primeiro link aqui embaixo na descrição recado dado agora vamos comentar aqui sobre o desempenho do Bitcoin durante o dia de ontem que não foi lá dos melhores na verdade eu estou sendo até muito benevolente dizendo que não foi dos melhores porque foi uma queda bem acentuada embora já tivessem algumas pessoas que estavam contando ali com a baixa do Bitcoin eram muito poucas aquelas que contavam com um cenário abaixo da mínima ser abaixo dos 10 mil dólares no período de gravação desse vídeo que está sendo às 2h20 da manhã horário de Brasília do dia 4 de setembro o Bitcoin se mantém ali acima dos 10 mil dólares porque durante esse período o Bitcoin conseguiu recuperar aquela faixa de 10 mil dólares como um suporte o preço está suportando acima dessa faixa porque se de fato tivesse perdido com tudo essa região dos 10 mil possivelmente o preço do Bitcoin iria testar ali a faixa dos 9.600 e caso houvesse também o rompimento aí o preço do Bitcoin poderia vir até 9.200 e aí ele poderia ficar quicando entre 9.200 a 9.800 assim como aconteceu em outros períodos nesse ano de 2020 e sim, teve gente que falou que o preço do Bitcoin poderia vir uma baixa eu particularmente duvidava muito daquele tipo de análise de algumas pessoas que diziam que o preço do Bitcoin poderia vir níveis abaixo dos 10 mil dólares e de fato isso acabou acontecendo mas assim, o preço do Bitcoin teve uma queda de 8 mil reais quase a gente convertendo de dólar para real chega nesse valor em dólares ficou ali na faixa de 1.600, 1.700 dólares e o que que teria sido ali a principal causa segundo alguns especialistas claro que tudo se trata aqui de possibilidades não tem como a pessoa precisar qual seria a real causa e na verdade eu me arrisco a dizer que eu creio que haja ali uma confluência de fatores não foi apenas um fator isolado que tenha levado a queda do Bitcoin inclusive até a própria análise técnica já mostrava novas quedas afinal não foi uma queda só não foi uma queda bruta que levou o Bitcoin do patamar de 11.500 dólares para 9.800 não foram mais ou menos ali cerca de 3 quedas e sim, a partir da primeira queda uma análise técnica mais rebuscada com os tipos de identificação de padrões você já poderia vislumbrar outras quedas e muitas análises depois da primeira queda apontavam para uma queda ainda maior pelo menos o que estamos vendo depois dessa terceira queda é uma certa acomodação não podemos aqui afirmar de maneira nenhuma que a queda, que a baixa teria acabado eu espero que essa consolidação acima ali dos 10.200 a 10.300 dólares continue para que a partir daí possa tentar galgar novas altas mas qual teria sido ali o principal fator que teria levado a queda do Bitcoin segundo alguns especialistas eles dizem que uma grande quantidade de Bitcoins para ser mais exato ali um fluxo de cerca de 92.000 Bitcoins foram transferidos para as casas de câmbio para as exchanges para serem realizados para serem vendidos Bitcoins esses que teriam sido oriundos que teriam sido provenientes de mineração ou seja, os mineradores que queriam obter lucros com certeza ali mineradores que estavam ali vendo uma certa oportunidade do preço próximo dos 12.000 dólares foi lá e fez grandes realizações inclusive aqueles que poderiam estar até no prejuízo por um longo tempo afinal, não se esqueça que depois do Helving o preço do Bitcoin se manteve por um bom tempo não lucrativo e teve muito minerador teve muitas pessoas que fazem atividade de mineração que estavam no prejuízo durante um bom tempo uma hora esse tipo de atividade tem que dar lucro então poderia ser que essa hora estivesse chegando outras pessoas dizem que essa atividade dos mineradores estaria mais ligada ali com a questão da concorrência afinal essas empresas estariam insatisfeitas ali com o ingresso de novas mineradoras o preço do Bitcoin já estava subindo já não é de hoje já tinha um certo tempo e isso estava meio que atraindo muitas empresas muitas mineradoras a entrar no mercado e isso poderia estar comprometendo ali a lucratividade de tais mineradoras antigas então para dar ali uma certa manipulada no preço e afastar essas novas mineradoras algumas mineradoras antigas teriam feito esse tipo de despejo no mercado então de fato é uma valorização que coloca o Bitcoin dentre os melhores ativos que a pessoa poderia ter colocado dinheiro durante todo esse tempo o Bitcoin caiu isso acabou impactando em quase todo o mercado o mercado saiu quase todo no vermelho criptomoedas como Ethereum Ripple Litecoin Bitcoin Cash e dentre outras acabaram saindo no vermelho tiveram até um prejuízo ainda maior do que o Bitcoin acabaram se desvalorizando ainda mais afinal são mais voláteis ainda do que o Bitcoin mas um tipo de cenário completamente atípico e que acabou surpreendendo quase todas as pessoas do mercado é que teve uma criptomoeda conhecida como Tron que acabou se valorizando cerca de 33% em meio a um mercado completamente vermelho como o de ontem e assim porque isso teria acontecido já começam a surgir as dúvidas afinal a criptomoeda que influencia todas as outras que é o Bitcoin estava em queda como é que a Tron estava numa tendência de alta tão forte como essa inclusive superando o topo histórico acabou ali superando o valor máximo por unidade dessa criptomoeda algumas pessoas dizem colocam ali como o tipo de suspeita mais provável para esse tipo de alta é a parceria entre a Tether e a Tron onde seriam realizados pagamentos em Tether dentro da rede Tron e que isso teria elevado o tipo de valor daquela criptomoeda e quando eu falo valor não falo do preço em si mas eu digo da utilidade daquele tipo de tecnologia do valor entregue aos clientes digamos assim e claro isso vai ter um impacto no preço da criptomoeda só para que você tenha uma ideia o preço da criptomoeda chegou a ser cotado antes dessa alta num valor de 4,8 centavos de dólar mas depois desse tipo de valorização a criptomoeda acabou superando esse preço claro teve ali a sua correção o preço depois voltou a cair novamente e o preço acabou encerrando o dia em 4,2 centavos de dólar já tem algumas pessoas ali colocando a criptomoeda apenas uma unidade da criptomoeda valendo cerca de 40 centavos de dólar e eu não diria que as coisas não são assim não acho que somente pela criptomoeda está numa tendência de alta que ela vai subir ao infinito e além que vai ser multiplicada por 10 o valor dela eu particularmente me abstaria de fazer tal tipo de afirmação embora a Tron tenha se valorizado bastante teve outras criptomoedas que também se valorizaram como por exemplo o caso da Flexacoin que se valorizou 27,3% o caso também da Celo de 11,47% da ZB Token que valorizou 11,27% e da BitTorrent a chamada BTT a tão famosa BTT que valorizou 10,28% e assim tá rapaziada somente fazendo aqui um disclaimer que algumas pessoas podem ter ficado um pouco confusas a criptomoeda Tron ela não chegou a valorizar 33% somente no dia de ontem não a valorização correspondente ao dia de ontem foi de 21,57% que não é uma valorização baixa é uma boa valorização mas esse percentual de valorização de 33% é um acumulado durante essa alta que vem se dando de um certo tempo pra cá com relação a essa criptomoeda em si lembrando o cenário como um todo ali geral foi de baixa pra maioria das criptomoedas nesse caso aqui o que teria meio que isolado a Tron das outras moedas teria sido a parceria com a Tether mas até quando esse tipo de parceria irá gerar frutos pra criptomoeda Tron isso aí só o tempo vai dizer demorou rapaziada mas pois é galera por hoje é só espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo apresentado nesse vídeo se você gostou do conteúdo peço novamente o seu like e o seu compartilhamento e nos vemos na próxima o próximo